Chegou. Essa é a parte de feijão. A parte de feijão. Vai ter o arroz e o torresmo. Vai ter o torresmo, a couve. Top. Essas são duas dessas. Acho que vai fácil pra gente. Também acho. De boa, depois um treinão. Bastante apetite. Agora voltou. E até uma hora atrás eu tava zoado. Bora que eu tô com fome. Como é que começa? É que começa? Esse prato é meio pequeno. Os pratos cruz é o maior que eu coloco. Comece a colocar a comida e ele começa a cair. Será que ele consegue um prato maior dele? Não, tô zoando, pode ser esse aqui mesmo. Vamos com calma, vai dar certo. Tchau. Tchau.